Nós entendemos que a regulamentação da publicidade é absolutamente fundamental, com restrição sim àquilo que deve ser oferecido às nossas crianças. Não significa censura de modo algum, mas uma classificação pedagógica e educativa. Nós somos defensores intransigentes do projeto, manifestando isso através da nossa posição nas comissões. Eu sou membro da CCJ, apelo ao relator Arthur Maia para que apresente logo seu relatório. Vamos ver se nesse Natal, que foi aliás o mês do início do projeto, em 2001, a gente consegue resolver isso. Não dar esse presente, mas garantir esse direito republicano e democrático às nossas crianças, ao nosso futuro.